Olha aí pessoal, vou mostrar aqui o meu balanceador de hélice caseiro e falar um pouco da importância do balanceamento. Essa hélice aqui é uma hélice da Xume, que a pontinha dela variou, eu reparei só a pontinha, eu não costumo reparar hélice que quebram muito. Você pode observar aqui no meu paredão de hélice, que as hélices que quebram bastante, para mim, são sem recuperação. Essa aqui quebrou só a pontinha, eu já recuperei, pintei e balanceei. Coloquei o motor na costa, fica show depois de balanceado. Vamos lá. Essa hélice aqui, ela também aconteceu a mesma coisa, ela sofreu uma pequena avaria aqui nessa ponta. Então, eu já constatei aqui que o balanceamento horizontal já está perfeito, porque eu já verifiquei, vou adiantar aqui para o vídeo. O balanceamento horizontal já está perfeitinho, não tem variação, certo? Ele já fica aqui normalmente, certo? Aí agora eu vou fazer o balanceamento vertical, que era onde eu queria chegar. No balanceamento vertical, às vezes você faz um furo para ela diminuir o peso de um lado para o outro. Eu fiz o furo aqui nessa hélice e eu não consegui o balanceamento vertical nela. Eu fiz o furo desse lado para que ele diminuísse o peso desse lado, certo? Fazendo com que ela não girasse para cá. Aí eu fui obrigado a fazer o furo aqui do outro lado, para colocar o peso. Então, eu peguei aqui dois pedacinhos de chumbo. Aqui, só para diminuir o tamanho do vídeo, eu já acertei, tá? Eu fui cortando ele até acertar. Então, ficou esses dois pedacinhos aqui. Eu vou introduzir aqui no buraco, no buraco que eu fiz. Vou introduzir no buraco e vou confirmar que essa quantidade de chumbo é o suficiente para o alinhamento vertical. O alinhamento horizontal eu resolvi com verniz. Ele estava com uma tendência de subir esse lado. Eu joguei um pouquinho de verniz desse lado até ele equilibrar, certo? E aí eu consegui o alinhamento horizontal. O vertical eu consegui através dessa inserção de chumbo aqui dentro do orifício que eu fiz com a furadeira. E para tapar esse buraco aqui, primeiro que ele vai ficar debaixo do flange lá, né? Então, ele está atrás. Mas para tapar, para esse chumbo não sair daí, eu vou colocar uma cola e vou colocar o bicarbonato de sódio por cima. Já que eu mostro aí como é que ficou. Olha aí, eu já coloquei a cola lá dentro. Lembrando que o chumbo está lá dentro, tá? Aquele peso que eu coloquei para balanceamento. É uma tech bond, mas você pode usar super bond. E o papel do bicarbonato de sódio, que eu também uso para a recuperação de hélice, né? Super bond ou tech bond com bicarbonato de sódio, ele solidificar mais rápido, tá? Então, você não precisa ficar esperando ele. Ele solidifica. Então, é isso aí. Agora, essa hélice, ela está alinhada horizontalmente e verticalmente. Igual a essa. E, eu digo, uma hélice balanceada, né? Balanceada horizontalmente e verticalmente. Fica muito show. O motor na costa. Praticamente, você não sente o motor na costa. É isso aí. É Mario Lira. Um balanceador de hélice caseiro. Certo? Para que a gente possa balancear nossas hélices. Show! Eu queria fazer alguma ressalva aqui, olha. Existe o balanceador correto, tá? Ele está disponível no Mercado Livre. Existem balanceamentos feitos, inclusive, por fábricas de hélice que fazem o balanceamento muito melhor do que esse que a gente consegue fazer. Mas, eu preciso dizer que eu estou na Amazônia aqui. Mais precisamente, em Altamira. Tudo o que você precisa aqui tem que ser pela internet. Muitas das vezes demora 40 dias. Então, eu resolvi improvisar esse balanceador porque eu precisava fazer esse balanceamento nessa hélice. E não só nessa e outras hélices também. Eu já comprei um balanceador originalzinho, tá? Paguei aí R$180, deve estar chegando aí daqui mais uns 20 dias. Mas, essa é uma alternativa para que você faça esse balanceamento de emergência se você não tem o balanceador, tá? Outra coisa. Jamais recupere hélice. Faça de tudo para não recuperar a hélice. Porque esse pedaço que você coloca na hélice recuperada, ele pode se soltar e machucar alguém. Então, eu sou totalmente contra a recuperação de hélice. Mas, aí, mais uma vez eu digo. Devido à distância, frete e o prazo de entrega para uma hélice nova aqui na nossa região. E, aí, às vezes eu recupero. Mas, eu só recupero a hélice quando ela dá uma batidinha na ponta. Ou ela dá uma mera trincada, tá ok? Eu faço essa recuperação e, todas as vezes, lá na pista de decolagem, eu me certifico que ninguém está próximo dessa hélice recuperada. Até porque, geralmente, quem está comigo é minha esposa, né? E amigos. Então, eu não quero que ninguém se machuque. E, eu só uso essas hélices recuperadas em último caso, tá? Por exemplo, essas duas hélices aí, eu tive que recuperar porque eu terminei ficando sem nenhuma. No mesmo final de semana, eu consegui avariar aqui a de uso e a de backup. Mas, eu já comprei hélices e já estão a caminho. Então, o voo com essas hélices recuperadas serão apenas voos que eu irei fazer. Voos sobre uma área segura. E, todas as vezes que eu estiver acionando o motor, como eu sei, parte de minha consciência que eu estou com uma hélice recuperada, eu vou sempre fazer o mais distante possível das pessoas, tá ok? É isso aí. Fica essa dica. Jamais use hélice recuperada. Se for usar, use com essas ressalvas, tá bom? Mas, o importante aí do vídeo é como balancear a hélice. E, outra, mesmo hélice que vem da fábrica, eu tenho que balancear, tá bom? Mesmo que o fabricante diga que já vem balanceada, você não deveria confiar totalmente, tá? Eu já recebi hélice bem balanceada, já recebi hélice muito desbalanceada e eu tive que fazer o balanceamento.